Eu vou te explicar nesse vídeo uma coisa que as mulheres observam em vocês, homens, e vocês não sabem. Na verdade, eu acho que nenhum homem sabe disso, porque vocês, às vezes, agem ali na emoção e é por isso que muitas das vezes você acaba perdendo aquela gatinha que tava tudo encaminhado, que você achou que ia dar certo e do nada ela se afastou de você. Vou começar te contando uma história verdadeira, tá? Que aconteceu essa semana com uma amiga minha. O que que acontece? Apresentei um amigo meu pra ela, pra eles se conhecerem, quem sabe rolar alguma coisa, ver se os dois se curtiam. A princípio, ambos tinham se curtido, enfim. Porém, ela falou que ia reparar um pouco mais nas atitudes dele, tá? E o que que ele fez? Foi extremamente burro e fez tudo que ela não queria que ele fizesse, basicamente, né? Que ela tava fazendo um teste com ele. Então, de início, como é que foi? Ela se fez de difícil, né? Tipo, ah, espera um pouquinho, não vamos ficar ainda. Mas mantinha um contato, às vezes a gente saía juntos, enfim. Porém, o que que aconteceu? A gente foi fazer um esporte, o beach tennis, né? Que é um lugar aberto, tem várias pessoas e tudo mais. E o que que ela reparou? Que chegando lá, ele começou a ficar de papo com outras mulheres. Então, o que que ela queria? Ela queria um homem seletivo, que ele escolhe com quem ele vai ficar. E não aquele tipo de homem que atira pra todos os lados. Que é esse, é o homem que ela não queria pra vida dela e que, basicamente, nenhuma mulher quer. A gente quer aquele homem que, realmente, a gente sentiu que ele escolheu a gente. Que ele deixou as outras de lados para estar com a gente. E não aquele cara que saiu atirando pra todas as mulheres e é que ele conseguiu, que deu a abertura e ele pegou. Então, isso só passa a uma forma de um homem desesperado, necessitado pra nós, mulheres. E não é isso que a gente quer. Então, assim, tu pode até ser aquele homem que é galinhazinha, que atira, pegadora, enfim. Só que tem que ser esperto, tu não pode deixar isso nítido na cara das mulheres. Principalmente quando se trata de pessoas do mesmo ciclo de amigas, enfim. Então, se você vai pra um ambiente que tem amigas conhecidas dela, tu não pode ficar dando em cima delas porque ou ela vai ver, ou essas amigas vão vir falar pra elas. Não acha você que tu vai ser o espertinho e que tu vai sair por cima? Por que não? Depois a amiga dela vai vir falar pra ela, sim. E foi, basicamente, isso que aconteceu. Eles saíram, né? A gente foi fazer um esporte num ambiente que tinha mais pessoas, amigas dela e tudo mais. E ele ficou de papinho com outras e começou a dar em cima de outra guria. Então, na hora, ela já falou, ah, então ele é esse tipo de homem? Ele tá desesperado, tá dando em cima de todo mundo pra ver quem dá abertura pra ele? Então, tudo bem, não é esse tipo de homem que eu quero pra mim. Literalmente, ela descartou ele. Então, ela acabou perdendo todo o interesse por ele. Então, todo aquele encanto que achava bonito, inteligente, aquele homem confiante, de presença e tudo mais, foi por água baixa. Ela começou a ver ele com outros olhos. Então, ele passou a impressão pra ela de que ele era um homem desesperado, que tava escasso de mulher. Então, a primeira que vinha, ele pegava. Então, ele acabou perdendo uma mulher que realmente poderia dar certo, seja pra ficar, que poderia ser algo legal, por um papinho ali de momento, por um desespero, né? Uma necessidade que ele criou na cabeça dele de sair atirando pra todos os lados. Então, é essa mensagem que eu tô aqui pra te passar nesse vídeo. Te mostrando uma história verdadeira que aconteceu com uma pessoa próxima a mim, né? Que eu presenciei. Tu tem que ficar atento, tu tem que ficar ligado com o tipo de atitude que tu tem com a mulher. Não com ela, com as pessoas que estão ao redor dela. Porque ela repara, sim. Às vezes, tu pensa, pô, ela tá lidando mole pra mim, agora tá fazendo com o doce. Ela se mostra interessada, mas não me beija, mas não fica comigo. Não é isso. Ela realmente quer ficar contigo. Só que ela tá testando você pra ver se realmente vale a pena ela investir mais energia e tempo em ti. Então, muitas vezes, tu não passa nesse teste da mulher pede uma pessoa legal por bobeira. Então, tu tem que ficar muito atento no tipo de atitude que tu tem quando você sai em lugares públicos com essa mulher. Como você trata as pessoas que estão ao redor dela, amigos, enfim. Porque uma atitude pode levar tudo a perder. E agora eu quero fazer um convite pra ti bem importante. A sua última oportunidade de finalizar esse ano com chave de ouro e iniciar também o próximo ano com o pé direito. Pra você que não conseguiu adquirir os meus cursos, eu preparei um super presente pra você. Nesse final de ano, eu vou liberar o meu super combo. O que seria isso? São os meus três cursos pra você se tornar um homem de alto valor, um homem confiante, bom de papo e, é claro, bom de cama. Esses três cursos vão estar custando, né? Saindo pelo preço de um. Então, basicamente, né? O preço que você pagaria em um curso, você vai estar pagando em três. Amanda, como que eu faço pra participar disso? Você precisa apenas se inscrever no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou no link que vai estar ali nos comentários. Então, clica ali nesse link, meu amigo. Faça sua inscrição e entre para o grupo de WhatsApp. É super importante que você esteja dentro do grupo de WhatsApp, porque vai ser lá que eu vou liberar esse super combo pra você especial de final de ano. Então, trazendo esse super presente pra você que tá aí me assistindo, que é aproveitar essa oportunidade de uma vez por todas. Tá bom? Clica ali no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários e eu quero te ver lá no grupo de WhatsApp. Um beijão e até o próximo vídeo.